Opa, fala, tudo tranquilo? Roma! Tá rolando nas internets da vida não só reclamações mas pessoas indo na Steam na versão do Elden Ring do PC e colocando negativo por causa da dificuldade do jogo parece que a gente vive num loop né, porque aconteceu essas reclamações no lançamento do Elden Ring mas agora tá bem pior tem muito mais gente reclamando, não só o jornalista agora tem muito mais gente reclamando sobre o nível de dificuldade vou falar algumas coisas aqui que talvez não sejam coisas óbvias de uma maneira geral pra galera que tá tendo dificuldade aqui depois eu falo sobre as minhas dificuldades aqui na na DLC o primeiro que realmente acho que todo mundo sabe que tá jogando a DLC são as bênçãos tem que ter esse treco cara, essa bênção aqui tem que ter, explora o mapa vai atrás dos fragmentos eu vou mostrar os fragmentos aqui pra caso alguém não tenha percebido fragmento de um brárvore explora o mapa pra poder pegar esses fragmentos porque dá uma diferença bruta eu vou mostrar aqui o meu personagem né o Poe ali ó o meu tá nível 9 pro nível 10 eu preciso de 3 fragmentos aí vai pra nível 10 né a diferença é é é bruta dá uma olhadinha no meu dano ali 1152 personagem 127 a minha defesa ali ó negação de dano 61.353 físico né redução de dano física então tá bem bem mais alto do que deveria no caso levando em consideração o jogo base carga média dá pra você aumentar isso aí botar uma outra armadura mais top usar amuletos defensivos por exemplo aqui ó negação a fogo o meu negação a dano físico é mais um só ah pra quem passou pelo jogo base inteiro vai ter os amuletos os amuletos defensivos bom aí se você tiver achando que tá tomando muita porrada o BotF é que a galera vai no Glass Cannon ignora toda a defesa e mexe tudo em dano aí vem um bicho aqui da DLC pá dá uma porrada e bum vai desaba a vida né isso que eu tô falando eu boto fé que que é óbvio mas não vou deixar registrado aí né dá uma olhadinha no na sua defesa também usa as bênçãos aí explora o mapa pra poder achar esses fragmentos aqui eu li num tweet que é possível você explorar o mapa inteiro sem matar boys não faço ideia se é verdade porque eu tentei dar uma explorada aqui eu tentei não entrar nesse castelo e entrar por algum outro lugar e não achei a descida provavelmente tem e eu que não achei mas eu vi alguém falando que tem como abrir basicamente o mapa inteiro sem precisar de fazer boys então explora vê se acha os fragmentos e tal pra poder ficar mais forte daí você começa a limpar os chefes né vem aqui e começa a limpar os chefes principais uma outra coisa aqui que acha que a galera tem vergonha tenho quase certeza que é vergonha sei lá eu tô chutando é o seguinte usa os summons cara você pode ter certeza absoluta que a fron balanceou as lutas de chef com o summon em mente porque ele sabe que vai vir um cara vai tocar o sino lá vai trazer o summon então eles fizeram esse balanceio assim eu não sei com certeza né muito provavelmente as lutas estão balanceadas para poder você usar isso aqui os summons é aquele lance vai lutar contra uma lânia sozinha uma coisa quando você chama o mímico é outra né então usa o summon tá difícil usa o summon eu não tenho muito aqui porque o meu personagem eu não fiz geral do jogo base né eu foquei no personagem só pra poder entrar na DLC aí eu não peguei tudo mas se você passou você vai ter o mímico aqui usa o mímico inclusive eles adicionaram uma bênção pra poder bombar esse sumo que é a bênção aqui da cinza espiritual então pô os caras colocaram uma uma bênção com a cinza pra poder deixar o treco mais bombado aí a galera não tá usando eu não sei o porquê você vergonha não sei o que lá cara não tenha vergonha faz aí o teu jogo e tal né é eu posso até entender streamer não querer usar porque quer fazer uma parada diferente e tal mas você que tá aí usa o bagulho tá aqui reforça a bênção da cinza reverenciada e tal vai ficar mais bombado o teu sumo com certeza cinza espiritual a bênção da cinza espiritual reverenciada reforça as habilidades dos espíritos invocados e do corcel espectral de causar e negar dano mas não tem influência fora do reino dação no caso é só na DLC né então tá aqui também o tutorial parece o tutorial da umbrárvore é mecânica aqui da DLC sacou então use cara enfim por último aqui é a exploração pega tudo que eu falei sobre as bênçãos pra bufar o sumo pega os fragmentos de umbrárvore entra nas dungeons nas masmorras menores tem várias masmorras menores aqui pra você ir coletando os itens da DLC armas armas da DLC armadura da DLC amuleto tem uma tonelada um monte de item novo aqui pra você utilizar por exemplo essa arma aqui que eu tô usando é da DLC ela é muito 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 boa inclusive aqui dentro na própria DLC tem muita pedra de forja pra você fazer o upgrade no caso vou até fazer o mais 25 dessa arma tem muita cinza nova de guerra usa cinzas novas também porque não tá aqui não foi colocado aqui por colocar a Fron não chegou e botou vou botar aqui que isso é bonitinho não tem um tem um sentido do bagulho tá ali sacou daquela cinza de fogo cinza de gelo cinza de raio usa as paradas sacou da DLC pra poder enfrentar os inimigos da DLC então a galera construiu o personagem no jogo base a build com os emuletes e tal lá no jogo base e entrou na DLC e tá jogando da mesma forma que jogava no jogo base talvez isso não funcione são inimigos diferentes resistências diferentes tem as cinzas de guerra nova tem as armas novas enfim exploração eu vi um post dizendo que dá pra você explorar basicamente o mapa inteiro sem matar os boss principais por exemplo o leão a moça o cara de fogo lá em cima eu dei uma explorada e em alguns cantos eu não achei caminho por exemplo essa parte aqui de cima eu não achei caminho aqui na parte de baixo eu achei um caminho aqui então explora dá uma olhada em tudo coleta os fragmentos via exploração pra você ficar mais bombado maior redução de dano maior dano na arma depois você vem e limpa não necessariamente você já tem que vir aqui já ruxando e limpando tô ligado que na internet vídeo streamer vai fazer isso vai ir no caminho principal ruxando pra zerar lá né mas eu não sei eu não assisto ninguém que seja fazendo dedo em ringue coloca aí na seção de comentário se a galera tá ruxando se a galera tá explorando eu mesmo tô dando uma passeada pelo mapa aqui procurando as coisas antes de adentrar ali nas masmorras principais bota fé que eu falei aqui é óbvio mas eu decidi fazer o vídeo porque as vezes não é óbvio né tem gente que tá as vezes dá um clique na cabeça alguma coisa assim enfim a minha dificuldade na DLC aqui é mais por causa do meu personagem mesmo que não tem muito equipamento né eu meio que fiz lá atrás eu fiz exclusivo só pra entrar na DLC pra ter acesso então ficou muita coisa pra trás eu não upei tanto né eu comecei a DLC level 101 102 agora tá 127 então vai ficar um pouco mais difícil pra mim e eu por opção não tô usando o sumo mesmo porque eu não tenho o sumo né já mostrei né eu não tenho ali eu não tenho nem matéria prima ali pra poder upar o bagulho né o material de upgrade eu não tenho nem pra poder upar os negócios eu tenho que voltar lá e catar né aqui na DLC tem mas eu tenho que tirar um tempo pra poder pegar lá o mímico usar esses daqui mesmo e dar uma upada pra facilitar o bagulho né por enquanto como eu tô conseguindo progredir né eu tô conseguindo progredir por incrível que pareça eu tô conseguindo ir pra frente mesmo com 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 equipamento um pouco mais limitado e com level um pouco mais baixo bom e é isso acredito assim que eles vão mexer aqui no balanceamento do jogo eles vão nerfar porque não tem jeito você fala assim ah mas o twitter é foda cara cai lá no twitter e vaza sacou o twitter recebe os posts isso vai vazando pra blog pra site pra steam pra vida real né o negócio vai vazando cai no whatsapp que propaga pra cai num grupo de whatsapp que propaga pra outro grupo de whatsapp que vai pro facebook então cai no twitter não dá pra ignorar porque vai propagar o bagulho pode ter certeza e esse lance da DLC difícil do nível de dificuldade já foi já propagou né o pessoal tá dando negativo lá e tá concordando com o jornalista né assim enfim talvez seja difícil mesmo eu tô achando difícil por causa disso que eu falei eu não entrei com o personagem redondinho bombadinho pra saber bota aí na na descrição de comentários se tu entrou eu acredito que se eu tivesse entrado com o personagem mais bombado eu tinha passado bem de boa por isso aqui cara levando em consideração o que eu já joguei não posso nem falar muito porque se não daqui a pouco enfim melhor né melhor ficar calado e a gente se fala na próxima um abração falou tchau tchau